Abertura Abertura Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais do que um enorme prazer de estar falando para vocês e de estar dividindo esse palco com tanta gente interessante. Eu estou realizando mais um sonho da minha vida. Eu acompanho o TED há muito tempo, como plateia, e agora aqui falando no palco. E eu sou carioca, nascido e criado aqui em Copacabana, tenho 27 anos de idade, sou médico, me especializando no momento em oncologia clínica, e vim aqui falar para vocês sobre um projeto incrível, o Bloco do Sargento Pimenta. O Bloco do Sargento Pimenta é um bloco de carnaval de rua daqui do Rio que misturou as músicas dos Beatles com diversos tipos diferentes de ritmos brasileiros, e inspirado no disco mais carnavalesco dos Fab Four, do Sargento Pimpers, acabou já nascendo com nome e sobrenome. A primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é se eu entrei na palestra errada, né? O que um médico, futuro oncologista, veio falar de samba, de carnaval, de música, de Beatles? Mas é isso mesmo. Minha verdadeira especialidade é ser humano. E o meu envolvimento com o carnaval é até o meu último fio de cabelo. Eu e meu grupo de amigos de infância, a gente acompanha e vive o carnaval de forma muito intensa há muito tempo. Ao invés de viajar, a gente fica aqui aproveitando tudo que a cidade tem de melhor nessa época. poder interagir com um número sem fim de pessoas, pessoas que vocês nunca viram na vida, mas que parecem que são seus amigos há séculos. Poder escutar todo tipo de música e brincar da forma como bem entender. E a gente gosta tanto disso que até que no meio do carnaval de 2010, entre um bloco e outro, a gente acabou se fazendo duas perguntas extremamente simples, de forma totalmente despertenciosa, mas que acabaram mudando a nossa vida para sempre. A primeira delas foi vamos fazer o nosso bloco, a gente fica indo no bloco de tanta gente, vamos fazer um com a nossa cara, para os nossos amigos, para a gente viver isso o ano inteiro e não só durante um mês, vamos. A segunda pergunta desses malucos foi mas vai ser bloco do que, né? E aí começaram a surgir ideias totalmente esdrúxulas que eu vou poupar vocês, até que em algum momento alguém falou Beatles. E foi impressionante como nessa hora tudo ficou diferente. Eu queria abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre ideias em geral. Boas ideias, na verdade. É impressionante como elas compartilham de uma série de características. A primeira delas é que é impossível ficar imune a uma boa ideia. Quando você conta ela para alguém ou quando você está tendo ela, o seu rosto fica diferente, o seu olhar muda, é como se você tivesse acabado de dar uma ótima notícia para alguém, mas você só contou a sua ideia. A segunda característica interessante de uma boa ideia é que ela não precisa ser explicada. Aquele grupo do qual eu me orgulho muito de fazer parte, que tinha outros médicos, engenheiros, advogados e até então nenhum músico, jornalista também, senão ele vai brigar comigo, e até então nenhum músico. A gente nunca tinha feito nada daquilo, mas a gente percebeu quase que instantaneamente que a gente estava diante de uma boa ideia, que a gente tinha um norte, um caminho para seguir. E em terceiro lugar, e não menos importante, em algum momento, quando você está contando uma boa ideia para alguém, vai surgir a seguinte expressão, puxa, como que eu nunca pensei nisso antes? E aqui eu não posso concordar mais, estava tudo acontecendo. Beatles é a maior banda de todos os tempos, ninguém tem dúvida. O carnaval crescendo de forma astronômica. Os blocos temáticos surgindo cada vez com mais força. O verdadeiro mérito desse grupo não foi ter tido essa ideia. Talvez outros devam ter tido antes, se a gente não tivesse, outros teriam. O verdadeiro mérito desse grupo foi ter transformado todo esse potencial, todo esse sonho em realidade. E como se faz isso? Eu prefiro achar que foi mágica, mas eu gosto de dividir essa mágica em duas etapas. A primeira delas é acreditar. A gente, em geral, se impõe muitas barreiras para conseguir fazer alguma coisa. Não tenho dinheiro, não conheço ninguém, nunca fiz isso antes, não sou especialista. Mas aqui eu deixei de propósito a quarta e última característica da boa ideia. Quando você tem uma boa ideia, ela te transforma de tal forma que você não é mais o mesmo. A gente não tinha... A gente não tinha essa opção de... A gente não tinha a opção de não ir em frente. A gente sabia que se a gente regasse, a nossa pimentinha virava... A nossa sementinha virava pimenta. As palmas de antes me atrapalharam um pouquinho. A segunda etapa da mágica foi a execução propriamente. Não adianta ter uma boa ideia, acreditar nela e não executar ela de uma forma bacana. Todo mundo sabe que ninguém faz nada sozinho. A gente sabia disso. A gente sabia que a gente precisava estabelecer uma série de parcerias para conseguir ir em frente. Mas o que nem todo mundo sabe é que você não precisa necessariamente de dinheiro, de contrato e de promessas para conseguir estabelecer as parcerias certas. A gente usou outra fórmula. A gente apostou sempre em contagiar as pessoas com a nossa ideia e mostrar para elas que a gente não queria um benefício próprio. A gente estava diante de um projeto maior e que se elas dessem duro, o trabalho delas podia ficar para sempre marcado nessa história. E foi assim que a gente conseguiu infectar quatro músicos que trabalharam tanto e de forma tão árdua que em muito pouco tempo, em questão de dois, três meses, deram para essa nossa ideia voz, sopro, arranjo de bateria, solo de guitarra e a gente já tinha uma base musical pronta. Mas a gente sabia que não era só a música que fazia um bloco de carnaval acontecer. A gente entendeu desde sempre que um bloco de carnaval é também interação com as pessoas. A gente entendeu desde sempre que um bloco de carnaval é fantasia, é adereço. E a gente recheou esse bloco, já colocou ele na rua com uma identidade visual sólida, com o Facebook para entrar em contato com o nosso público e também sempre pautando as nossas apresentações em coisas que de alguma forma fizessem o público construir essa história com a gente. A nossa viralização não ficou só com os músicos. A gente conquistou outros músicos a gente conquistou designer, publicitários, nossas famílias, nossos amigos. Em muito pouco tempo o nosso exército de pimenta já estava formado. Em menos de dois anos esse grupo conseguiu fazer coisas incríveis. Em menos de dois anos a gente conseguiu ter o nosso primeiro desfile. Até hoje eu fico muito emocionado de falar dele porque a gente nunca tinha feito nada daquilo. Era a nossa estreia. Mas o nosso carnaval foi eleito o melhor bloco de rua daquele ano pelo voto popular do Jornal Globo e a gente ficou entre os tópicos mais falados do Twitter durante todo aquele dia. A gente passou a fazer shows também fora do carnaval. Entre eles fazer show aqui em Copacabana na Virada no Réveillon falar para o Príncipe Harry enfim até que veio o nosso segundo desfile agora em fevereiro. E esse nosso segundo desfile a gente já sabia que Botafogo era pequeno mas que o aterro do Flamengo ia ficar pequeno a gente não sabia. E aí vieram dois outros convites quando a gente já não estava mais se aguentando achando que já tinha realizado tudo que deixou a gente extremamente emocionado. O primeiro deles foi estar falando hoje aqui para vocês ainda estou me acostumando um pouco com a ideia e a segunda coisa foi o segundo convite foi tocar em Londres nas Olimpíadas. esse convite mexeu muito com a gente principalmente por três motivos. O primeiro artístico que artista não ficaria emocionado de tocar num evento do tamanho da Olimpíada não só do tamanho mas também do conceito de tocar para povos do mundo inteiro. Só a música e o esporte conseguem isso. O segundo grande potencial desse convite foi porque aquele sentimento que sempre moveu a gente em relação ao carnaval será que ele faz bem só para a gente? Será que essa coisa de independente do problema que você tenha de quem você seja da conta que você tenha para pagar essa coisa de um dia final ter direito a uma alegria fugaz uma ofegante epidemia é uma coisa que faz bem só para o carioca que faz bem só para o brasileiro? A gente tem certeza que não. A gente acha que um mundo com mais carnaval um mundo carnavalizado é também um dos valores que o carioca tem para ensinar para o mundo. E por último e talvez mais importante é porque esse convite encerra a nossa maior mensagem. Quem iria acreditar que aquele grupo de amigos que não era profissional do assunto que não tinha músico em menos de dois anos conseguiria fazer dois desfiles desse tamanho conseguiria participar de apresentações dessas magnitudes e que estaria agora tocando num evento olímpico. A gente nunca pode duvidar dos nossos sonhos. E eu acredito tanto nisso que eu queria fazer um exercício com vocês. Queria, por favor, para que abaixassem a luz o máximo que der o máximo que a gente conseguia abaixar a luz e eu queria que todo mundo agora de fato fechasse o olho e pensasse no sonho que deixou de lado, no projeto que achou que não seria capaz de realizar, naquilo que achou que não sabia como fazer. eu quero que vocês saibam que mesmo sem a gente ser especialista em assunto algum, mesmo sem a gente ter controle sobre tudo, mesmo sem a gente nunca ter feito isso antes, a gente pode chegar muito longe. Pensem, vocês podem, esse sonho que vocês estão, que tiveram hoje, que tiveram na semana passada, esse mesmo, vocês podem realizar eles. Eu queria que vocês usassem o bloco do Sargento Pimenta não só para se divertir, óbvio que esse é um dos nossos maiores objetivos, mas eu queria que vocês usassem ele como exemplo da mensagem que de fato a gente quer passar. A gente quer que vocês usem o bloco do Sargento Pimenta e que vocês vejam que esse nosso submarino não é só um meio de transporte, é principalmente um meio de transformação. E eu queria dizer para o Jacó, para a Eliane, para a Renata, para a Ilana, para o Bruninho, para a Laurinha, para o Xande, para o Léo, para o Stul, para o Fernandes, para o Lipe, para o Leandro e para o Matheus, que eles são todos os meus motivos para estar aqui falando para vocês. Com o maior orgulho do mundo, o bloco do Sargento Pimenta. Já que vocês pediram, ninguém sentado. We don't want to see nobody sitting down. o Lipe, para o Lipe, e que vocês pediu o Lipe, ou o Lipe, ou o Lipe, e que vocês pediu o Lipe, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a lover But when I get home to you I'll find the things that you do Will make me feel alright Wow So why you're not sure I'm home Cause when I get you alone You know I'm feeling okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you holding me tight Tight It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a lover But when I get home to you I'll find the things that you do Will make me feel alright You know I feel alright You know I feel alright Quem sabe samba But when I get home to you I'll find the things that you do Will make me feel alright You know I feel alright You know I feel alright Boa noite todo mundo Vamos mais? 1, 2, 3, 4, 1, 2 Close your eyes And I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And when I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving To your home I'll pretend that I'm kissing The lips I am missing And hope that my dreams will come true And hope that my dreams will come true And when I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving To your home Oh my loving Oh my loving I'll listen to you Oh my loving Darling I'll be too Hey Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll be too Tomorrow I'll miss you Tomorrow I'll miss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And when I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving To you Oh my loving I'll listen to you Oh my loving While it all gets you Oh my loving Oh my loving Oh my loving Oh my loving I'll listen to you Oh my loving Oh my loving Oh my loving I'll listen to you Oh my loving Oh my loving Oh my loving I'll listen to you Boa noite gente Obrigado Thank you very much E esse foi só o primeiro dia hein 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 E esse foi só o primeiro dia hein